Alô galera, tá começando mais um Arquivo Confidencial e hoje vamos falar dele, ele que é uma grande figura humana, tanto no pessoal como no profissional, o maior, o incrível, o extraordinário, o grande amigo, o sensacional, Professor Zelfino! Olha lá galera, quem tá aí? É o Professor Zelfino. Professor, nós queremos te agradecer pela tua dedicação, pela tua superação, pelo teu incentivo, pela tua persistência, pela parceria, pela educação, disciplina! Zelfino, gostaria de te agradecer por poder participar do Vida Ativa, e aqui não é só uma medalha de participação, é uma conquista da minha vida, muito obrigado! Fala Professor Zelfino! Parabéns pela sua dedicação, a gente só tem a agradecer tudo o que o senhor faz aí por cada um de nós, da equipe de Corrida Vida Ativa. E como o senhor fala né, trabalhar duro, dói, sofre, mas faz parte, a gente colhe os frutos. Obrigado por tanta dedicação, forte abraço, professor! Vamos lá, continua assim, professor! Professor Zelfino, valeu! Bora, bora! Olá galera, bonita e sarada! Bom dia a todos! Deixo aqui a minha homenagem ao nosso Professor Zelfino Nadinho, que ele continue com muita saúde e paz para estar junto com nós em todos os nossos treinos. Nunca vou esquecer dos seus ditados, bora Diabedo! Não há vitórias sem dor! Um abraço Zelfino, se cuide! Daí professor, o que tem pra te dizer é que o senhor continue sempre ajudando o pessoal, sendo humilde. Quero agradecer também por estar participando dessa equipe de Corrida Vida Ativa, gente que corre! Bora lá professor! Alegria! Deixar aí meu carinho especial aí pro Zé, deixar um forte abraço aí pra ele e cada conquista delas aí tem um carinho especial e com certeza o senhor tá junto delas aí. Te agradeço demais aí de coração e um forte abraço aí pro senhor. Valeu! Oi Zelfino, tudo bem? Professor Zelfa, estou aqui para te agradecer de coração pela nossa amizade de mais de 25 anos. Graças a Deus, graças a você, eu conheci o atletismo, conheci a corrida propriamente dita, né? Durante esses longos anos passamos muitos momentos bons, eu me sinto muito grata realmente de coração. Eu quero que Deus te dê bastante saúde, bastante alegrias na tua vida, para que nós consigamos, né, aí com essa nossa equipe maravilhosa aí mais uns 10, 15 anos juntos, né? Então é isso, sem muitas delongas, eu te agradeço muito, né, por todo o teu apoio, o teu incentivo. Ah, deixa eu te pedir uma coisa, gostaria muito que você colocasse aquele megafone funcionar, porque lá, anos atrás, era no grito, no bebo, né? Então, bora lá pegar o megafone e fazer a turma correr. Tchau, tchau Zelfa, tudo de bom! Opa! Tudo bem, Guri? Tu é o Zelfino Nadim do Nego de Fagundes Varela, o maior latifundiário do mercado de tomate? Aquele que derrubava a Bolsa de Chicago com as exportações para Nova Roma e Aredores? Tu é aquele que treinou atletas de alta performance da Eberle Marco Polo e que tem o maior knoral no ramo do atletismo, a ponto de coordenar a Maratona Mundial da Surdo Olimpíada? Escuta, Guri, é verdade que tu ensinou aquele bando de doidos a correr na noite e madrugada desde 2009? Com aquela regatinha vermelha, os adversários chamavam de diabinhos vermelhos da vida ativa, pareciam, sei lá, um bando de sanguanel bafejando na rústica em volta? Tu que atacas vezes de influencer, trouxe a cor verde na sequência, aí chamaram de os periquitos corredores, e quando tu corria, Guri, de chapéu de palha e um porete em cada troca de chip na TTT, só dois anos depois o Medina te copiou, não é? Aí como era do surf, viralizou o chapéu, não é, Guri? Tu lembra, Guri, quando os malucos falaram em correr uma primeira maratona, e o piá que mais agitava era um tal de Celso Maciel, que começou a correr com 50 anos, imaginar-se, correr duas então no mesmo ano? Bom, Guri, ele não pode estar hoje pessoalmente, mas ele está presente de coração, e manda um abraço pra ti, Guri, que é o paizão da equipe mais longeva da região. Sim, porque só um pai se dedicaria tanto pela família especial vida ativa. Parabéns, vida longa, chega de líder, Guri. Valeu, querido, abraço! Professor Zelfino, quero te parabenizar pelo teu trabalho e dedicação, por essa família de corredores que você construiu ao longo da sua trajetória, E se hoje eu ainda estou aqui correndo, é por causa do teu apoio e do teu incentivo. Obrigado por não deixar eu desistir. Como bem sabe, eu passei por uns perrengues e as tuas mensagens de incentivo, de vamos lá, não vamos desistir, me ajudou muito. E hoje, graças a Deus, eu voltei, estou voltando e estou bem. Então, eu sou muito grata por todo esse teu carinho, essa tua dedicação. O que eu tenho pra te dizer é que Deus te abençoe muito, imensamente. Gratidão. Ô Zelfino, tudo bem? O Zelfino, eu conheci ele lá em 82, 85. Logo começou as provas da Marco Polo e o Zelfino sempre organizou muito bem aquela prova. Ficou conhecido no Rio Grande e até no Brasil daquelas provas. Eram as provas muito diferentes. Tinha gente de tudo estado. Tudo não era uma prova, era uma festa da saudade daquele tempo. O Zelfino faz parte da história do atletismo, do Caxias, do Rio Grande. Muita gente conhece o Zelfino. Abraço, Zelfino. Olá, Zelfino, tudo bem? Estou aqui para falar um pouco de você. Faz muito tempo que a gente conhece você. Você é uma pessoa maravilhosa, incrível. Estou aqui para te agradecer pelos ensinamentos, o carinho que sempre tem com a gente nos treinos, nas provas. Apesar de estar um pouco meio afastado dos treinos e das provas, mas logo a gente vai estar junto com vocês de novo. Muito obrigada de coração. Valeu! Oi gente, tudo bem? Então, passando um pouquinho aqui para falar do nosso professor Zelfino. Acredito que é um ser iluminado, né? Que a gente teve o prazer de conhecer e conviver com ele, né? Então, acho que a gente só tem a agradecer. Aprendi muito com ele, não só na corrida, mas também algumas experiências de vida. Eu acho que a gente consegue compartilhar quando nós estamos juntos, né? Então, isso é muito gratificante. Mas eu só queria dizer que eu desejo tudo de bom, né? O melhor para todo mundo. Eu acho que o professor, ele merece. Ele é muito merecedor de tudo que ele faz. E eu deixo aqui o meu muito obrigada, né? Por tudo e pelo ainda que eu posso aprender com ele e o que eu também vou poder ajudar ele, tá? Então, era esse o meu recado. Tchau, tchau! Falar do Zelfino é uma coisa muito fácil. É um cara querido, um cara alegre, um cara que tem uma habilidade extrema em agregar pessoas. Ele tem muita responsabilidade e ele consegue, com o carisma dele, cativar e fazer com que todas as pessoas que estejam envolvidas em um projeto que ele propõe, consigam entregar o melhor que cada pessoa possa fazer. Além de, claro, né? É um ótimo fabricante de destilados aí e licores. Zelfino, é notória a minha melhora depois que eu entrei no grupo de corrida redativa. A minha melhora na questão de corrida, nos treinos e desempenhos, resultados, enfim. Então, eu quero te agradecer por toda essa dedicação comigo e para com o grupo. E, cara, continue assim, sendo essa pessoa fantástica que tu é. Não precisa mudar nada. É só manter assim. E, ó, saúde, alegria e prosperidade todo dia. Oi, professor. Vim agradecer ao Senhor por ter me motivado a começar a correr, por ter me visto na Ux e me puxado. Vim agradecer por cada corrida que o Senhor esteve sempre ao meu lado, me motivando, me incentivando a cada dia e mais. Agradecer por todos os ensinamentos que o Senhor passa. Isso é fundamental para mim, para qualquer um da equipe, acredito. E é isso. Espero que a gente possa ainda conquistar muitas coisas. Sempre que precisar pode contar comigo. Abraço, professor. Fala, professor. Então, eu quero agradecer pelo nosso convivimento. Esses anos aí que eu te conheço desde 2001, 2002, aí, foi pelas conquistas que tu me ajudou eu conquistar. Essa medalha aqui, troféu aí. O Senhor faz parte dessa história aí. Então, eu quero agradecer do meu coração e dizer muito obrigado. E continua sendo esse cara maravilhoso que o Senhor é. Muito obrigado. Queria agradecer ao professor Zelfino, por tudo que ele faz por nós. Admiro muito ele e um forte abraço. Bom, eu só tenho a agradecer ao professor Zelfino, por ele estar sempre com a gente. E não há vitória sem dor. Olá, tudo bem? Já pensou eu de fora? Ia ser bem chato, né? Eu ia me sentir muito mal. Então, nos 45 do segundo tempo, cá estou eu gravando meu vídeo para poder trazer um pouquinho do que o Zé representa e do quanto ele é importante para mim, seja de aprendizado, seja de exemplo de vida. Mas o que fica assim e que toda vez me deixa muito envolvida é a forma que tu tens, Zé, de amar. A forma de cuidar, de zelar, de orientar, de ensinar, de incentivar, de estar presente. Muito obrigada por ser tão caloroso, por ser tão amoroso. O quão esplêndido é o teu ser para a gente. Muito obrigada por tudo, professor. Obrigada mesmo. Um abraço. Olá, professor. Tudo bem? Hoje estamos aqui para agradecer pelas nossas conquistas, pelos seus ensinamentos, pela união do grupo, por tudo que conquistamos juntos. Obrigado, professor. Le desejo todo o sucesso do mundo. Oi, tudo bom? Eu, como todos conhecem e sabem que eu sou de poucas palavras, só tenho a agradecer. Muito obrigado e sucesso, professor. Oi, professor Zelfina. Estou passando para agradecer o incentivo do senhor, o apoio. Eu que vou pouco nos treinos e quando eu volto sempre atrás, né? Nunca consigo acompanhar o pessoal e o senhor sempre me acompanha, nunca me deixa para trás. Sempre diz, não, eu vou com o último, eu vou com o último. Então, todo esse carinho, todo esse apoio faz toda a diferença. Muito obrigada e eu vou voltar. Eu demoro, mas eu volto. Fala, professor. Passando aqui para agradecer todos os seus ensinamentos com todos nós aí da equipe Vida Ativa, tá? Um forte abraço e estamos juntos. Muito obrigado por tudo. Olá, professor. Tudo bem? Estou... Para agradecer... Para agradecer... A você... A você... A você... Por toda a dedicação... Por toda a dedicação... Por toda a dedicação... Que sempre teve... De novo, eu tenho a equipe... Com a equipe... Com a equipe... Eu tenho a minha amiga, eu tenho a minha... E agradecer... A agradecer... A agradecer... Por tudo... Por tudo... Por tudo que você faz... Você... Que você... Sempre... 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 Será... Será... Um exemplo... Um exemplo... Um exemplo... Abraço a toda a equipe... Por favor... E por essa Neuze Elfino esperava. Aguenta coração... Olha o que vem por aí. Chegamos! 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 Bora! Mais uma boa história... É os verdinhos... Vou falar um pouco... Sobre como é conviver com o seu filho... No dia a dia... Pois como profissional... Professor... E voluntariado... Vocês já o conhecem bem... Conheço o Zé... Há mais de 30 anos... Sinto nele... A simplicidade... A humildade... E o lado dele... Estar sempre de bem com a vida... Para ele... Não existe tempo ruim... Está sempre bem disposto... A tudo... Meu verbo mais usado... Em todos esses anos... É de agradecer... Agradeço a Deus... Por tudo que tenho... E por ter em minha vida... Essa pessoa tão querida... E amada... Por mim... Pela minha família... E por todos que cruzam o seu caminho... Ele é exemplo de honestidade... E amor ao próximo... Obrigada Zé... Por fazer a diferença nos meus dias... E por estar sempre comigo... Em todos os momentos... Desde os mais difíceis... Até os mais alegres... E divertidos... Do fundo do meu coração... Eu te amo muito... E espero poder... Envelhecer ao seu lado... Beijos da tua eterna amada...